O PlayStation 5 já está aí, quer dizer, mais ou menos, porque não tem para vender em lugar nenhum, mas ele já está aí e o que não tem para ele são muitos jogos, porque como também muita gente não está conseguindo comprar, então não estão fazendo muitos jogos exclusivos para o Play, então você fica ali jogando o jogo do Play 4 e... E não vale a pena você pagar caro num jogo que é do Play 4 jogando no Play 5, né? Então o que a Joinville Games vai fazer para você hoje, que tem um PlayStation 5, é trazer uma opção para você, porque a gente vai colocar aqui 5 excelentes jogos grátis do PlayStation 5. O primeiro jogo da nossa lista é Auto Chess. É isso aí, é um jogo de estratégia, onde você pega ali algumas das suas unidades, você coloca ela num campinho, como se fosse um tabuleiro de xadrez mesmo, né? Cada unidade tem seus poderes, e aí quando você der o Play, as unidades vão se comportar de acordo com as habilidades que elas têm, e você contra o seu adversário ali, o jogo vai rolar automaticamente. Tudo que você tem que definir é a estratégia, onde colocar, qual unidade, em qual posicionamento, mais para frente, mais para trás, do lado de qual. Então é um jogo bem de estratégia, bem divertido, e você... A sua função é essa, é ser o estrategista, aí ser o cara do Tropa de Elite. Então vai lá, cara, é um jogaço, e tem a versão do Play 5 aí com gráficos bem lindos aí, para você poder jogar de graça. O último jogo da nossa lista é o CR7, não sei como é que eu falo, não é CR7, não é o Cristiano Ronaldo, mas é um Battle Royale muito do louco aí, que temos para o PlayStation 5, né? Junto àqueles outros milhares de Battle Royale que a gente tem aí no console, e esse é de graça. Ele tem um visual mais realista aí, né, mais puxando a pegada do PUBG lá, né, mas não é o PUBG. Então ele é de graça, e é isso aí, não tem muito mais o que eu falar. Ele tem alguns veículos, tem bastante arma aí, realista, e é um Battle Royale daquele bem padrão, não tem nada de muito diferente. Ele só tenta fazer um Battle Royale bem feitinho, assim, para você jogar bastante e se divertir muito. Então é isso, né, é o CR7. CR7, será que eles fizeram de propósito para o nome parecer CR7, Cristiano Ronaldo? Não sei porque eles não devem ser brasileiros, né, então eles devem falar outro... Então eu não sei porque eu estou falando, mas é CR7, Battle Royale de graça no PlayStation. O terceiro jogo da nossa lista é War Thunder. É isso aí, é um jogo de guerra, onde você controla aviões, tem também gameplay com tanque de guerra, e você vai jogando aí para realmente participar dessa guerra com veículos, né, cara. Você não controla as pessoinhas, né, você não controla os personagens jogáveis, você controla só os veículos, e você tem que fazer esses combates. Então tem, igual você está vendo aí na tela, que eu acho que para mim é o mais divertido, que é o combate de caça, né, dogfight, que os caras falam lá em inglês, que é um caça contra outro aí no céu, um avião contra o outro, e é divertidíssimo esse tipo de combate. E é tudo isso de graça, cara, você jogar um jogo de aviãozinho aí, mó da hora, e tem vários aviões de todos os tipos de guerra, aí vai evoluindo e tal, aquele tipo de coisa que vocês estão ligados que tem nos jogos multiplayer aí, e o multiplayer dele, como eu acabei de falar, é muito variado e grande, e por ser um jogo de graça, tem muita gente jogando, então vale muito a pena você dar uma testada aí no War Thunder. O quarto jogo da nossa lista também é de guerra, aí é o Enlisted. É isso aí, se no War Thunder você controla os veículos, no Enlisted você controla aí os soldados, e é isso aí, é como se fosse um Battlefield aí, só que free, e você controla lá os soldadinhos na Segunda Guerra Mundial, e você vai atirando nos outros e fazendo os corpinhos dele caírem no chão, igual o bonequinho balançando para lá e para cá. É basicamente isso, não tem muito mais o que falar, é um multiplayer aí de um contra o outro, né, igual a gente está acostumado aí de jogos em primeira pessoa, então é isso, não tem muito mais o que falar, não é um jogo lá muito complexo ou muito diferente, mas de novo, é um jogo muito bem feito, e que ele tem esse primor, né, ele tenta trazer essa experiência da Segunda Guerra num multiplayer bem divertido e de graça. Então, vá lá com gráficos aí, Enhanced, né, os caras falam em inglês, é bonito falar essa palavra, mas com gráficos melhorados para o PlayStation 5, então vale muito a pena aí se você, não tem nada para fazer, não tem um multiplayer divertido do PlayStation 5 para jogar, jogue aí o Enlisted. E o quinto jogo da nossa lista é o Astros Playroom, e esse aqui eu deixei por último, porque esse aqui é o melhor disparado dessa lista, tá, me desculpe aí os outros jogos, mas esse jogo é fenomenal, e ele é um jogo que vem aí de plataforma, ele vem de graça no PlayStation 5, para você poder testar o seu controle, porque é um jogo que, além de ser um jogo divertido de plataformas, tem que ir passando lá as fases bonitinho, ele ainda faz uso completo do controle novo do PlayStation 5 aí, para você conseguir dar uma olhada em todas as funções, então ele é como se fosse um jogo de tutorial do controle, ele combina essas duas coisas, ele ainda faz uma boa, como se fosse um museu da história do PlayStation, ele te mostra várias coisas que aconteceram aí na história do PlayStation, cara, é um jogaço, muito divertido mesmo de você jogar, e faz o uso muito bem aí do controle novo aí, DualSense, que é o nome do novo controle do PlayStation 5, vale demais, esse tipo, eu acho que é, se você tem um PlayStation 5 e não jogou esse jogo ainda, você não sabe o que está perdendo, é imperdível, é um jogo que você deve jogar sem a menor sombra de dúvida aí, para você ver todo o potencial que esse controle do PlayStation 5 aí tem para nos oferecer, beleza? Então é isso aí, Astro's Playroom, o melhor jogo grátis do PlayStation 5. Mas é isso aí, esses aqui foram os 5 jogos grátis do PlayStation 5, eu não sei se tem muito mais que poderia entrar nessa lista, com certeza tem alguns, então deixa aí nos comentários, o jogo que você acha que poderia ter sido colocado aqui, que não foi falado, galera, e é isso aí, não esqueça também de deixar aquele joinha maroto, para a gente na divulgação desse vídeo, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal, da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... PlayStation. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?